Salve combatentes! Dicas de segurança, hoje vamos falar sobre dicas anti-sequestro, já que o Brasil tem um alto índice de sequestros, assim como países como México, Colômbia, entre outros. Para vocês atentarem sempre as dicas de segurança, compartilharem com amigos, parentes, para a gente poder formar essa corrente anticrime. Primeira dica anti-sequestro importantíssima, não ostente. Segunda grande dica, não ostente. E a terceira grande dica, não ostente. Brincadeiras à parte, fiz questão de repetir essa dica porque ela é importantíssima. Se você não ostentar, não tem por que ninguém vir atrás de você para te levar embora ou seus filhos. Outras dicas importantíssimas, não se exponham, não exponha seus familiares. Principalmente em rede social. Não faça check-in de onde você está. Não tire fotos de colégio de filho, de filha, de sobrinho, sobrinha. Cuidado com exposição de fotos, vídeos de carro. Tá certo? Difícil, né? Roupas, joias, relógios. Muita cautela. Ninguém tem controle sobre as redes sociais. Então, tome muito, mas muito cuidado com isso. Fale o menos possível da sua vida. Principalmente para pessoas que você mal conhece. Principalmente sobre bens, salários, patrimônio. Tá? Sobre suas rotinas. Muito cuidado. Outra dica também importante em relação à rotina. Não tenha uma rotina em relação a caminhos, itinerários. Não saia de casa no mesmo horário. Não saia da empresa no mesmo horário. Não chegue na empresa no mesmo horário todos os dias. Não faça o mesmo caminho todos os dias. Tá certo? Outra dica importante. Quando for escolher um itinerário, um caminho, dê preferência a caminhos que passam por bases da polícia militar, guarda civil, delegacias. Tá bom? Então, tamo aqui, tamo junto. Sempre para tirar as dúvidas, pode me mandar no privado. Tamo junto. Vamos formar essa corrente aí. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Dicas podem salvar vidas. Tamo junto. Caveira!